É o DJ Peribeiro, não tem bala caralho, não tem bala caralho Onde é a xereca, nem acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca, nem piroca Esse é o DJ DJ, moleque, tá sem limite Onde é a xereca, nem acordou da melhor forma Onde é a xereca, nem acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca, nem piroca Ela perdeu a cota de lança pra começar a mamada Pedeu a cota de lança pra começar a mamada Toma logo meio litro, vai mamar toda a rapaziada Toma logo meio litro, vai mamar toda a rapaziada Onde é a xereca, nem acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca, nem piroca Esse é o DJ DJ, moleque, tá sem limite Onde é a xereca, nem acordou da melhor forma Onde é a xereca, nem acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca, nem piroca Ela perdeu a cota de lança pra começar a mamada Pedeu a cota de lança pra começar a mamada Toma logo meio litro, vai mamar toda a rapaziada Toma logo meio litro, vai mamar toda a rapaziada Pedeu a cota de lança pra começar a mamada Toma logo meio litro, vai mamar toda a rapaziada Toma logo um meio litro, vai mamar toda a rapaziada